Se você não parar de defender o Bolsonaro, as pessoas vão sair da sua vida. Quer que eu chame um táxi? E o Randolfe Rodrigues resolveu desabafar, abriu o coração e mandou o seu recado para o presidente Bolsonaro. Ele disse tudo e sem papas na língua. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu sou o Léo e esse aqui é o Pé de Pano, que não é nem gado nem jumento, ele é um cavalo. E juntos vamos dar a nossa opinião isenta e imparcial sobre tudo o que acontece no mundo da atualidade. Bom pessoal, em tempos de notícias não verdadeiras, é sempre importante checar a fonte. Eu estou aqui no perfil oficial do Randolfe Rodrigues no Twitter. Temos um selo verificado e quem quiser checar a informação pode procurar por arroba Randolfe EAP, onde ele fala que é líder da oposição no Senado, eleito pela Rede de Sustentabilidade do Amapá, tem mestrado em políticas públicas e foi deputado estadual duas vezes. O perfil dele conta atualmente com 836 mil seguidores. Pois bem, sem mais delongas, vamos à postagem que interessa, que ele colocou aqui nesta data de 14 de dezembro de 2022, a uma hora atrás. Ou seja, a postagem quem tinha. E ele falou o seguinte, abre aspas. Já deu a hora de sair. É comum que o atual presidente desocupe o Alvorada já nesse período. Mas Bolsonaro quer imitar Trump com o famoso, abre aspas, simplesmente não vou sair, fecha aspas. Só uma dica, assim como nos Estados Unidos da América, EUA, a democracia brasileira tem mecanismos para desalojar um inquilino indesejado. Decepção pra esquerda no Brasil! E mandou um sinal de joinha. A postagem dele conta com 4.249 likes, 475 retweets, que são os compartilhamentos, e 1.092 comentários. E ele também disse mais pé de pano aqui na data de 13 de dezembro de 2022. Abre aspas. O Palácio do Alvorada não é uma residência particular. O atual inquilino não pode abrigar e nem usar o palácio como estrutura de apoio a criminosos. Estamos tomando todas as medidas necessárias para que ninguém saia impune. Desde os atos, né? Aí tá aqui a palavra, né? Que presenciamos ontem. Não podemos ler esta palavra. 23 mil likes até o momento, pé de pano. Então é isso, pessoal. O Randolfe Rodrigues parece estar bastante preocupado com a questão aí do Alvorada. E mandou o seu recado, desabafou e disse tudo o que pensa. Ele tá preocupado. Isso, 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 isso. Ah sim, pé de pano. Mas e você que assiste esse vídeo? O que você acha disso tudo? Deixe sua opinião nos comentários que eu quero saber. Curta, comente, compartilhe o vídeo pra mais e mais pessoas ficarem sabendo. Isso eu não vou admitir. Siga o pé de pano nas redes sociais. Procure por patinha de pano. Patinha de pano. Aqui ele posta coisas muito bacanas, como por exemplo, o capitão Bolsonaro mostrando quem que é o verdadeiro craque de futebol nesta Copa do Mundo. Olha lá o nosso camisa 10 correndo, pé de pano. Ele vai ali encarando, dando um toque de calcanhar. Enfim, na velocidade, vem o camisa 10, olhando. Olha o capitão Bolsonaro, pé esquerdo na bola, rede. É gol, pé de pano. Que golaça em pé de pano. Muito bom. E ele sem o progresso. Você viu só pé de pano? Mandou muito bem. Mas e você que assiste esse vídeo? Qual a sua opinião sobre tudo isso? Deixe sua opinião nos comentários que eu quero saber. Curta, comente, compartilhe. E até a próxima. Cabo.